Música Profissionais habilitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais, o CRT, poderão realizar vistoria de segurança em instalações residenciais ou comerciais de gás. Esses profissionais também deverão fixar nos locais o selo indicando a data da última vistoria e para quando está prevista a próxima. A proposta do deputado Jair Oliveira complementa a lei em vigor, que determina regras para a vistoria de gás, que deve ser realizada de 5 em 5 anos. O projeto recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. A lei que promove a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida também pode ser complementada com a inclusão de novos beneficiários. Pessoas com diagnóstico de transtorno mental, como depressão e ansiedade, e pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, passam a ser contempladas pela regra em vigor. Ela garante atendimento prioritário em serviços públicos, além de acesso à cultura, educação e trabalho. O projeto do deputado Samuel Malafaia recebeu três emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. O objetivo é facilitar a acessibilidade em todo lugar, não trata só de trem, de metodo, de transporte, em todo banco, tudo. Ele fecha esse arcabouço legislativo para esse tipo de doença. A emoção que a gente tem atingida em alto grau por causa de uma doença é uma coisa que atrapalha a família, atrapalha a pessoa, atrapalha todo mundo. Então temos que ter cuidado com isso e está se multiplicando. Minha gente, muito cuidado, vamos tratar da saúde. Policiais civis e militares podem ter o direito de escolher sua próxima lotação após deixarem a corregidoria interna do órgão. Para garantir a mudança, o policial precisa ter trabalhado no órgão por no mínimo dois anos sem contar as licenças. De acordo com a autora da proposta, a deputada Marta Rocha, a medida tem o objetivo de preservar a vida dos policiais e a integridade das investigações que correm em sigilo nos órgãos internos das polícias. O projeto recebeu seis emendas e retorna para a análise das comissões. Não é razoável que um servidor que passou um período da sua vida funcional atuando na área disciplinar, que ele retorne para qualquer tipo de lotação. Então o que a gente pede é que num período de dois anos ele possa ficar numa unidade a que ele possa sugerir. Então o servidor pode indicar três unidades e o gestor vai escolher uma unidade. porque sob pena de se colocar em constrangimento aquele servidor que atuou na questão disciplinar e como tal tem que ser protegido pela natureza do trabalho que exerceu.